MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter palavrões, menções à violência, uso de drogas e insinuação de sexo. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu suquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! Que delícia, cara! MÚSICA Perde lá, lembra? Nossa, esses patos, esqueci. Não faz tempo que eu joguei essa DLC, né galera? MÚSICA Lembrava dos padrões. MÚSICA 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 E dá um pari quando ficar com aquele rosa ali Pra gente ficar com algumas plataformas, viu? Olha lá, ó Opa Vamos dar um pari Pari não, vamos... Ai, não era dar um pari Esqueci de pular Desisto agora, só uma sugestão Ou então vou me dar indigestão Ai, meu Deus É quase o finalzinho, galera O vacileiro foi aqui, ó O dos patos lá que eu esqueci também Vamos lá, manha Ai, vamos Fazendo aqui Isso, agora Ficar aqui embaixo Ai, meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Peguei Vamos dar um especial já Ah, vou falar uma coisa pra vocês, galera Esqueci de ativar aqui Mas os especialistas do Senhor Itakari São papelões, viu? Eu vou trocar depois pra vocês Dar uma olhada Se eu perder aqui, eu já troco Ai, cara chato Ai, cara chato Já, né? Porque o próximo hit, se eu tomar Ele não vai contar, né? Os especialistas do Senhor Itakari Se é assim Ai, caramba Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá cara lojento Vamos de boa, vamos de boa Aqui, ó Em voo automático mesmo Beleza, look out A última sensação O que é isso aí, galera? Esse troféu É... Acaba com o boss Com um tiro novo Na DLC Ah, ganhei, hein? Ah, que milagre Nossa Nem achei que eu fui tão bem assim Mas obrigado, jogo Obrigado Você obteve Ignorou morango Essa ideia, né, mano? Então, galera Tem mais uma fase Aqui Podemos fazer essa aqui A próxima Se bem Vamos fazer uma fase Diferente aqui embaixo Eu achei bem da hora Como a gente já fez uma de gelo Vamos fazer essa aqui A próxima, galera Maria Bonita Beleza? Eu vou deixar selecionado Para o próximo vídeo Mas eu não vou usar ele agora, não Tá, torcidinho Então é isso, meus queridos Espero que vocês estejam gostando Da série do Cuphead Essa DLC Ela não é tão grande, tá, gente? Mas É da hora também, viu? Não sei se depois dela Vai sair um Cuphead 2 e tal, né? Quem sabe, né? Agora a galera não falou nada De Cuphead 2, mas Eu espero Espero que pelo menos isso aqui Vire uma trilogia, né? É isso, meus queridos Fiquem bem Um abração, Fenoronha E... Uuuuuh Valeu! E aí 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 E aí